Música Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e se as coisas estão difíceis na sua vida, e se as tribulações estão te impedindo de andar para frente, é hora de clamar ao Pai e te pedir que assuma o controle total da sua vida e muda sua história. O Senhor está pronto para te estender a mão e te mostrar que tudo pode ser diferente quando você deixar que Ele assuma a direção do seu barco e te leve para águas tranquilas e para pastas verdejantes. Deus vai te fortalecer e te ajudar a atravessar este mar de dificuldades, e você vai chegar do outro lado e vai receber a tua vitória. Então já faça os seus pedidos de oração e coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por eles. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos para fazer a palavra de Deus abençoar mais vidas e profetize com fé e entregue para Deus. Senhor, entra com a tua justiça e me concede a tua vitória. Em nome de Jesus. Deixe o poder de Deus agir em sua vida. Senhor, entra com a tua justiça e me concede a tua vitória. Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito e que faz por nós. Agradecemos a ti, Senhor, por todas as suas intercessões na nossa vida, onde tantas vezes nós nos desviamos dos seus caminhos e o Senhor nos resgatou. Agradecemos, meu Pai, a todos os teus livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de todo o levante do inimigo. Pedimos perdão a ti, Senhor, por todos os nossos pecados, pelas nossas fraquezas e defeitos e por todas as vezes que negamos a tua cruz. Oh, Pai amado, nós somos dependentes da tua graça. Derrama então sobre nós o teu bálsamo curador e nos purifica em tua fonte de águas vivas e cristalinas. O Senhor é a nossa luz, a força da nossa vida e em ti nós depositamos toda a nossa fé, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que atenda a cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo. Traga a tua providência urgente para a sua necessidade e atenda ao teu clamor. Conforta o teu coração, Pai querido. Enxuga as tuas lágrimas e devolve o seu sorriso e a sua alegria. Sara todas as suas feridas, meu Pai. Tira toda a enfermidade e recupera a sua saúde. Tira toda a ansiedade e angústia da alma. Leva embora toda a depressão. Acaba com todos os seus medos e dúvidas. E aumenta a sua fé em Cristo Jesus. Traga o teu crescimento e sucesso em todos os teus projetos. Prospera os seus planos. Libera todas as oportunidades. E fortalece a sua vida profissional e financeira. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Lamentações, no capítulo 3, versículos 56 e 57, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que o Senhor escute o nosso clamor e que se aproxime de nós. Não feche os teus ouvidos, meu Deus, aos nossos gritos de socorro e responda a nossa oração. Ajude-nos, meu Pai, a sair desta tribulação e nos traga a solução que tanto precisamos. Mostra-nos, Senhor, do teu auxílio e da tua direção, pois não queremos sair dos teus caminhos. Restaura a nossa casa, meu Pai, reconstrói o nosso lar, reestrutura a nossa família. Recupera os casamentos em crise e traga a tua união e a tua paz. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e nos permita começar novamente. Abastece a nossa mesa com a tua provisão. Abra todas as portas e libera todos os caminhos para o emprego. Assina a nossa carteira de trabalho. Aumenta a nossa renda, meu Deus. Multiplica a nossa colheita e nos abençoa de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que transforme a vida desta pessoa que ora comigo. Realiza, meu Deus, cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Entra na sua casa, Senhor, e derrama a tua unção sobre cada um. Ilumina suas vidas, meu Pai, e afasta todas as trevas ao seu redor. Coloca o teu amor e a tua paz, e traga a tua harmonia e a tua união. Corta todos os laços de morte, desfaz com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Elimina maldição e pensamentos de ódio e de inveja. Quebra com todas as correntes que te prendem, corta os espinhos e tira as amarras que te impedem de crescer e prosperar. E acaba de uma vez por todas com toda a obra do maligno da sua vida. Agradecemos a ti, meu Deus, pois sabemos que a tua mão está sobre nós. Nos protegendo e nos guiando em todos os nossos caminhos. E nos entregando a tua abençoada vitória. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.